Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolinho deste Insta aqui. Então já pode ir lá. Pode deixar o like, o comentário. Eu to sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje estou aqui com o chãozinho. Tá um pouco nesse canal, né? Nossa, eu fui... Você já? Você já. Pra sempre. Você ficou só aberto no meu. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Galera linda do meu coração! Porque a gente acordou cedo mesmo pra gravar pra vocês. Verdade, gente. É torta essa câmera, eu acho. Agora eu to bem, vai. Nosso café da manhã vai ser diferenciado hoje. Delícia. Mas enfim, estamos aqui hoje pra gravar o vídeo mais pedido dos meus últimos vídeos. Todos os vídeos que o João aparece é a mesma questão. Que challenge, que challenge, que challenge, que challenge. E aí eu decidi gravar pra vocês. Convidei o João, né? Porque eu não tava a convidar a travessada. Imagina, do Neyron lá em casa é um vídeo lá. Temos uns... Acho que uns 12 ou 10 doces. Eles estão fechados numa sacola. Cada um tem uma vendinha. Caramba, que lindo! É a minha, velho. É a minha, velho. É a minha, velho. Ele é durcinho também. Tá, então pode. Depois você pode dar. É um de cada vez. É verdade. É. Aí a pessoa vai selecionar o que quiser de dentro da sacola. O outro vai estar vendado. E aí vocês já sabem o que funciona. Como funciona. Mas vai ser de leve. Vai ser um challenge leve. Family Friendly. É isso. Challenge Family Friendly. Family Friendly. Family Friendly. Family Friendly. Family Friendly. Enfim. Se vocês gostam de nós. Deixa seu like. Comenta quais os próximos vídeos que a gente deve gravar. Até porque eu estou lendo de verdade o que esse challenge foi um pedido de vocês. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Jumbi. E é nóis. Quem vai ser o primeiro? O primeiro é você. Parouinho. Mas parouinho pra começar ou pra escolher? Parouinho pra... Pra escolher. Pra escolher. Pode ser. Calma. Para. Um, dois, três e vai. Eu quero que tu comece vendado. Pô, tá bom né? Que o cabelo tá molhado. Você... Acho que tá ao contrário. Mas tá tudo bem pra tu respirar. Tá? Ah, o nariz tá pra cima? Tá. Não, tá tudo bem sim. Vamos começar. Primeiro. Mas não é bom não. Tem que acertar o que? A marca, o sabor ou tipo o que dê? Uhum. Se eu falar e dê pra entender, ok. Uhum. Nossa, que cheiro forte. Já tá aqui? Pronto. Vai. Nossa. Nossa. Doce de leite. É? Uhum. Não, não é doce de leite. Não? Não. Impossível. Não, calma. Tá doido, velho. Nossa, pra mim é muito doce de leite. E aí, o que acontece? É um ponto pra mim? É. Então é um ponto pra mim. Nossa, desiste. Caramelo. Caramelo. Mano, mas é forte. É muito forte. Muito forte, é real? Não é tipo um caramelinho, é um caramelão. Caramelão. Tipo, muito gosto de caramelo. Caramelão. Caramelão. Ah, agora sou eu? Não consegui pensar em caramelo na hora, sabe? Só aquela doce de leite na minha mãe. Mas é, o gosto é muito. É muito aquela bala de doce de leite da Butter, não sei o que lá. Que é aquela que tem um recheiozinho, né? Uhum. Foi isso que eu achei na hora que eu senti o cheiro. Vou mostrar, né? Tô com muito gosto de caramelo na boca. Não é problema. Nossa, a bala é boa. Caraca, que cheiro forte. Você passou no lábio assim? Fassi no lábio. Tipo batom? Uhum. House de canela. Canela? Vermelho? É? Acertei? Uhum. Não? De novo. É house, obviamente. É o house vermelho? Não, mas tem vários house vermelhos. Eu não lembro o sabor. Cereja. Droga, cara. Nossa, eu não lembrava o sabor do vermelho. Eu só sei tipo house vermelho. Dois pão suramina. Olha que eu dei uma chance. Falou. Canela. É, você também tinha falado doce de leite. Eu te dei a chance. Verdade. Mano, é muito forte os cheiros. Uhum. Eu acho que é porque quando a gente perde a visão... Aprimora. Uhum. Nossa. Não dá pra saber isso. Dá. É só cítrico. Então. Minhoca, cítrica. Acertou. Eu chutei. É que eu pusei só o salzinho, né? Pusei só o cítrico no lábio. Eu não tava preparado. Estava jurando que era alguma coisa doce, sabe? Fui assim ó. Hum, delícia. Vou dar. Olé! Tá do seu lado, do seu lado. Eu não lembro que eu gosto de tomar. Tá dois a um. Né? É. É que começa a misturar os sabores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, é muito. Mentos de menta. Aham. Nossa, é muito fácil. Nossa. É que eu acho que esse eu como muito. Eu gosto demais. É porque você sente o cheiro assim. Não é tão na hora que eu abri, sabe? Não subiu nada. Na hora que eu botei na boca ali. É que você mordeu? Não. 3 a 1. Sim. Sim. Eu sou pouco competitiva, né? Gente, ficar vendada é uma coisa estranha. Porque a gente acabou de acordar. Às vezes eu dou uns deslizes. Eu dormi do nada. Você fala, vem, eu tô assinando. Nossa, eu peguei uma fácil. Fácil real. Deixa o chocolate. Nossa, calma. Passou pouco no lábio, né? Vai sair de novo. Jurgut, né? Uhum. Não, essa é muito fácil. Essa é fácil. Doce. Uhum. E ela até a babinha fica mais... Grossa. Uhum. Sentir ela mais grossa. Tá... 3 a 2? Sim. Deu? Tic tac? É? Sei. Ai, não sei. Tá muito difícil. Tô sentindo o gosto de todas as balas que tu já passou. Tô sentindo leite com cereja. Mas eu acho que é tic tac de hortelã. Menta. O que que é? Nossa. Bem difícil. Por isso que eu falei que era difícil, porque o tic tac é menta também. Eu tive que morder no meio. Ficou muito gosto no misturado. Isso é fácil. É? Uhum. Ficou muito gosto na boca. Nossa, isso é muito fácil. Ainda mais... É rala, né? É muito forte o ralso preto. Nossa senhora é viciada em ralso preto. Agora eu não me senti igual de nada. Eu não senti nada. Sabe o negócio que é bem gostoso de fazer isso? A gente pega uns 5 ralos pretos, coloca na boca, deixa aí tomar uma água bem gelada depois disso. Nossa, Deus me livre. Acaba com a vida da pessoa. Aham. É só mal, hein? Quem começou? Você. Não. É você. Vai. Já peguei junto. Ai, que idiota. Nossa, meu. Eu tava com o ralso preto na boca. Do lado não conseguiu o leite. Do lado não conseguiu o leite. Dorme. Isso é dificil também, mas eu sei que isso ia acertar. É diferente, né? É. Na hora que eu passei na boca eu percebi. O tic tac ele tem o docinho antes. Pega o docinho e depois vem o... Não. Se eu não acertasse agora ia morder. Olha o cheiro. É. Tic tac não tem. Bom, última rodada. Eu já não sei mais quanto tá, mas o Matheus vai pôr aí na telinha pra vocês. Nossa, isso é muito fácil. Sério? Uhum. Nossa, sentiu o cheiro daqui. Uhum. Tô roubando. Tô roubando, já sabia. É a de tutti frutti que vira chiclete. Uhum. Nossa, muito forte essa bala. Uhum. Eu lembro que tinha vários bexigão. Mano, eu botei na boca. Me deu gosto de infância, sabe? Então, é isso que eu falei. Tinha vários bexigão. Demais, aham. E é boa, né? Boa demais. Nossa, é muito. É muito boa. Eu nem comprei o saco. Vou fazer uma rodada um pouco diferente agora, já que é a última. Tendo meninas. Tocou. Nossa, esse é forte também o cheiro. Sabia que era assim não, né? Nossa. Caraca, eu não faço a mínima ideia. Mano, você sabe. Nossa, mas a mínima ideia é real. Mano, ó. Dá pra você cheirar. É porque seu paladar deve estar muito bugado. Mas eu não tenho a mínima ideia do que é. É aquele meio descolorido? Hã? Não. Não sei. Frardo. Nossa. Não pensei real. Achei que fosse aquele colorido lá. Ah, é mesmo. E tem outras balas por aqui que a gente poderia usar. É. É muito forte. Eu não sei quem ganhou. Matheus, quem ganhou? Vem aí, Matheus, pra gente. Come aí, pra gente, por favor. Quem ganhou? Espero que vocês tenham gostado. Realizamos o vídeo tão esperado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag bala. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo comentar. Achou? Beijo, meus amores. Beijo. Tchau.